Vocês estão sabendo, né? Que o cavalinho e o jumento, eles nunca andam só. Quando eles saem pra passear, eles levam a aguinha Pocotó. Pocotó, Pocotó, Pocotó. Minha aguinha Pocotó. Pocotó, 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 Pocotó. Minha aguinha Pocotó. Gente, eu tô animado que essa obra finalmente acabou. Aliás, acabou, né? Porque assim, não tô escutando mais nada. Eu tô com tanta olheira por causa dessa obra que os boys já tão me chamando de bicha panda. Oi, Valdete! Tudo bem? Como é que é? A Roxane traiu o Wilson. Não, não tô acreditando. Quem é isso, dona Jo? É a vizinha aqui do lado, da obra. E ela veio pedir desculpas por causa do barulho e pediu também pra fazer uma ligação de emergência. Gente, eu tô acreditando como é que é? A Roxane largou do Wilson e pegou quem? A Maura? Gente, mas o que é isso? MMA de caranguejeira? Como assim? Tô adorando, adoro. Colação de velcro aí, emergência agora? Calma. Calma. Tá muito lindo. Mas, dona Jo, diz que essa esquisita aí veio avisar que a obra finalmente acabou. Por favor, é isso? Acabou a sala. Mas faltam os quartos, o lavabo, o banheiro, o corredor e a cozinha. Olha só. Gente, não! Pelo amor de Deus, eu não aguento mais! Gente, barulho chato! Ferdinando, ela está fazendo de tudo pra acabar o mais rápido possível com essa obra. Então você, minha salvadora, diz que essa obra finalmente vai acabar, diz? Olha, meu bem, eu não sei se você é sua salvadora, porque olhando bem assim, a olhos luz, você não tem salvação. Não tem, não, entendeu? Mas assim, eu posso, no máximo, fazer um abendo pra você. Muito prazer, Agnes e Yolanda. Ferdinando, diz prazer. Dona Jo, ela está vindo com uma passiva agressividade pra cima de mim, hein? E eu estou sem forças pra discutir, porque eu trabalho com arte e preciso de criatividade. Meu Deus, não acredito! Você é um palhaço profissional! Trabalho em circo! Trabalho em circo! Não, não trabalho em circo, não. Eu não teria o menor problema com isso, tá? Porque no circo tem profissionais maravilhosos. O que eu faço é um trabalho essencial aqui pra estrutura da pensão, que é o trabalho de concierge. Ah, faz! Dona Jo, faz o café e depois a gente conversa, por favor. Porque eu jurava que você era um palhaço profissional. É porque você não deve estar enxergando direito por causa da idade. Isso aqui é uma roupa de unicórnio pro relançamento da Bicha Comeu. É, a Bicha Comeu é uma grife, entendeu? Deu de roupas que o Ferdinando tem com o Alejandro, que é marido dele. Mentira! Você é desse povo aí! LGTB, QV, BU, VXG, é isso? Ai, gente, eu adoro esse povo! LCB, CQZ, Z... Eu acho que eu tô animado, né? Calma, Ferdinando, calma, calma. É LGBTQIA+, ô filha de Matusalém? Você já tá com quantos anos, hein? Já deve estar com 114, 115... E animados são os seus pedreiros, tá? Que não fazem silêncio nunca. Virginando, modos... Como é que eu vou ter modos, dona Jo, com essa pessoa aqui me agredindo? Eu, hein? Olha só, me chamaram pra fazer o figurino lá da festa dos fetichistas de Engenho de Dentro. Sim. Mas eu tô com minha criatividade bloqueada, eu não consigo produzir por causa do barulho, entendeu? Essa roupa aqui de unicórnio não é ideal, dona Jo. Eu tô no dark room da criatividade. Meu Deus, calma. Chama o Alejandro pra te ajudar. O Alejandro foi dispensado, porque ele tá tão estressado por causa do barulho que o Multishow deu folga pra ele. Ah, então, peraí, então esse chifre todo é por causa do Alejandro? Ai... Calma, calma, não fica triste, não. Não fica triste, você é uma pessoa forte, você tem coragem, tem que ter mesmo muita coragem pra sair na rua com essa cara de pau. A cara dela vai ficar igual a menina do exorcista quando eu voar na cara dela, dona Jo. Não, não, não. Calma, calma. Acho que me espressei mal. Eu quis dizer que você, com esse visual todo, a impressão que eu tenho é que você saiu de uma maca de lavar. Por falar em maca de lavar, Jozinha? Alerta vizinha fofoqueira sinistra, hein, dona Jo. Descola disso daí, hein? Sabe o que aconteceu? Os pedreiros interditaram o armário que eu coloco sabão em pó. Como é que eu vou tirar o sabão em pó com aquelas coisas na frente? Posso até pedir pra parar a obra, mas vai atrasar mais um pouco, não é? Dá logo sabão pra essa tosca, dona Jo, pela vazada aqui. Muito boa a ideia, Ferdinando. Querida vizinha, eu vou pegar o sabão. Afinal de contas, vizinhas servem pra quê? Para isso, querida. Obrigada, Jo, obrigada. Ferdinando, Ferdinando, muito obrigada. Você é uma pessoa muito estranha por fora, mas por dentro você tem um bom coração, sabia? Você tem um jeitinho todo especial de elogiar, né? É um pouco. É um pouco.